Comandos do ar 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 Distribuição Network Versão Brasileira VTI Rio Hoje em dia, a América observa o seu céu com grande preocupação. Neste céu de paz, a nação constrói a sua defesa. Dedicamos este filme aos oficiais e homens da Força Aérea dos Estados Unidos da América do Comando Aéreo Estratégico, cuja cooperação agradecemos e aos jovens da América que um dia se uniram a eles. Estádio All Lang, sede de inverno do St. Louis Cardinal. É? Chegamos. O velho vigário não deve ceder à tentação. Ah, que besteira, papai. O sol lhe fará bem. Bom dia. Bom dia, senhora. Ah, está ali. Manda! Acorde! Mais rápido! Oi, querido! Tudo bem? Olha, aquele rapaz é bom. Quem é ele? Um recruta chamado Bruce. Chegou há pouco de Columbus. Oi, Joe. Como estou treinando? É, está melhorando. Melhorando, é? Essa sua filha é muito exigente, sabia? E que tal o garoto Bruce? Ele não parece ser bom, não é? Não, devia jogar mais. Ele devia estar em outra posição. Ah, sei. covering o seu pai. Essa coisa acontecer. Eu vou te mostrar daqui.